E aí, você quer saber o que esse famoso que desencarnou, disse e deixou na sua carta uma semana após o seu desencarno e com muitos detalhes, contando onde tá, pra onde foi, deixando conselho, falando com os familiares daqui? Então fica no vídeo de hoje, que o vídeo é muito só. Desculpa te enganar no início desse vídeo, o vídeo não é pra falar sobre um famoso que desencarnou e deixou uma carta super, meu, super cheia de detalhes logo em seguida. O vídeo não é pra isso. Mas quando eu falei que o vídeo é importante, eu não tava mentindo, porque eu precisava fazer esse início pra trazer o que eu queria trazer justamente pro vídeo de hoje. E eu não vou nem, eu vou até pular essa parte de deixar o like, se você quiser deixar, mas eu quero já entrar na explicação logo. No último Evangelho no Lar que eu fiz, caiu sobre falsos profetas e comentou sobre que em períodos de transição, você tem do que tomar um pouco mais de cuidado nesse caso, porque pode vir muita gente querendo falar muita coisa, querendo falar que é determinada pessoa, e a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso. Então trazendo uma visão aqui pro YouTube, às vezes eu vejo, eu não tô citando ninguém, não é indireta pra ninguém, eu só quero trazer uma reflexão, talvez você nem concorde comigo, você fale que o que eu tô falando também não faz sentido. Mas esses temas muito clickbait, muito impressionantes, muito extraordinários, de que a pessoa morreu aí, dois dias depois já tem vídeo no YouTube falando que a pessoa deixou uma carta e descrevendo onde ela tá, ou tem algum fenômeno e fala, isso é um sinal de não sei o que, seja pra ganhar audiência, ou seja pra tentar trazer alguma coisa que talvez não seja bem verdade. Então se isso acontece até hoje, aconteceu na época de Kardec, aconteceu em tantos outros momentos da história, sempre tomar cuidado. O que talvez mude é a forma como acontece, hoje em dia, por exemplo, a gente vê muita coisa no próprio YouTube, e na época de Kardec não tinha, então talvez a forma tenha mudado, mas a origem ali muitas vezes acaba sendo a mesma. E ainda que talvez seja uma comunicação de algum espírito, de fato, aquilo que tá sendo passado, não só sobre essa carta que eu falei, mas algumas outras coisas que impressionam os nossos sentidos, a visão, a audição, mas não é só porque veio de algum espírito que necessariamente aquilo é verdade. O próprio espiritismo começou com essa base, ele cresceu com essa base de espíritos, na verdade, de tanto coisas, e o Kardec sempre fazia esse filtro de será que isso é verdade, será que não é verdade, qual que é a mensagem, qual que é o objetivo disso. Então aquela frase de Jesus de que se conhece a árvore pelos frutos dela é muito verdade, então não só o que a pessoa tá dizendo, eu sou tal pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vim pra isso, eu vim pra aquilo, mas o que as ações daquela pessoa conversam com tudo isso em si é ainda mais importante. Então o objetivo do vídeo é sempre você tomar muito cuidado e sempre passar pelo seu crivo sobre aquilo que tá sendo passado, se é algo bacana ou não, não é só porque falou que é espiritismo, que veio de um espírito, que é uma mensagem, que é alguma coisa que você precisa ir correndo ver, ou coisa que conversa muito com o nosso lado da curiosidade mesmo, sabe? Tipo, ai, daqui a três dias vai acontecer não sei o que, daqui coisa, tentando fazer previsão de futuro, tem que tomar muito cuidado com isso pra gente acabar não se deixando levar por algumas coisas. Mas deixa aqui aberto o diálogo nos comentários, se de alguma forma você discorda de mim, se você acha que talvez não faz sentido, ou de repente trazer algum outro ponto de vista, o meu único objetivo aqui é sempre a gente tomar cuidado com aquilo que a gente dá muita atenção, ou com aquilo que a gente considera como sendo alguma verdade. Mas eu vou ficando por aqui e vou deixando mais dois vídeos pra você continuar aqui no Jovem Espírita, até a próxima aí, tchau, tchau!